E a gente teve, né, como a gente já falou aqui, né, a gente distoou, o time distoou muito, né, do primeiro pro segundo tempo, né, e aí talvez algumas pessoas podem falar, ah, eu acho que seria muito simplista analisar somente com relação, dizer que a melhora no segundo tempo do Flamengo foi por causa da saída do Vitinho, eu acho que foi mais, né, a gente no primeiro tempo, não sei se vocês concordam, a gente vai debater aqui, o time do Flamengo não conseguiu encaixar a saída de bola, errando muito, a gente teve inclusive, né, o Neneca, né, cara, errando, porque, assim, o time não sai dando chutão, né, então gosta de sair jogando a bola. E o goleiro, né, isso faz parte dessa filosofia, né, que já vem desde lá do Cruyff, né, de usar o goleiro como, vamos dizer assim, mais um ali na linha, vamos dizer assim, que joga realmente com os pés, né, porque você tendo o goleiro ali, você vai ter um jogador sobrando. E hoje, o Neneca, no início do jogo, sendo muito utilizado, né, mas ali no início causou perigos, né, então a gente teve erros do Neneca, a gente teve erros do Willian Arão, né, e de uma série de outros jogadores. É, vou voltar até pro JP, o que vocês acham que aconteceu que o Flamengo no primeiro tempo não conseguiu encaixar e essa dificuldade que o time tem também de fazer, né, a saída de bola? Eu acho que isso, eu sempre destaco isso aqui, não é só na partida de hoje, em vários jogos, né, isso já com o Domi, em que o Flamengo tem essa dificuldade ali do início do jogo de, né, conseguir acertar essa saída de bola. JP, faz a sua análise aí, o que você achou que faltou no primeiro tempo que teve no segundo tempo? É, como você falou, o Flamengo tava tentando muita saída ali com o Arão, o Arão, depois que ele teve uma tranquilidade, ele errou alguns lances no começo que foram complicados, mas o Flamengo conseguiu se acertar, eu acho que na base da conversa, um dos motivos, como a gente falou também, foi o Everton Ribeiro, porque o Vitinho, ele foi praticamente nulo no primeiro tempo, não é que ele ia ser repetitivo, mas com o Everton Ribeiro, a marcação do Atlético Paranense conseguia meio que ter que se dividir, eles tinham o Arrascaeta, tinham o Bruno Henrique numa ponta e tinha também o Everton Ribeiro, quando sem o Vitinho, o Vitinho praticamente foi menos um, né, a gente viu no chat, no intervalo, eu falando com o Nazário aqui no papo de intervalo, muita gente falando que o Flamengo tava com menos dois, citando o Vitinho e o Arão, mas o Flamengo tem, tem esse, essa coisa que desde o Jorge Jesus, o Flamengo, quando ele ia pro intervalo, fazia um primeiro tempo ruim, o intervalo sempre mudava, o Flamengo sempre voltava diferente, hoje não foi, foi mais uma vez que isso aconteceu, voltou, quase teve o placar que a gente chutou, a gente tava brincando aqui no placar, mas o melhor foi também que o Flamengo, além de conseguir isso, teve boas oportunidades, o Everton Ribeiro, no primeiro lance dele de esquerda, quase marcou um golaço, o Pedro também jogando bastante, aproveitando a chance que teve naquele pivô, e o Flamengo é isso, mais uma vitória três pontos pro Flamengo no Maracanã. É, e pra você Mari, a gente viu aí, né, o primeiro tempo, eu até destaquei que o primeiro tempo foi muito equilibrado das duas equipes, né, e era até um jogo muito eletrizante, né, o Flamengo criava uma oportunidade, daqui a pouco vinha um atleta, o Atlético também criando uma oportunidade de perigo no gol, é, é, o primeiro tempo bastante movimentado pras duas equipes, né, o segundo tempo também foi bastante movimentado, mas o Flamengo se impôs de uma forma em que o Atlético não conseguiu praticamente jogar, né, o que que você acha que aconteceu nesse primeiro tempo do Flamengo, que deixou a gente assim com a, né, com a pulga atrás da orelha? É, primeiro o Atlético Paranaense veio com a marcação mais alta, né, o que também dificultou um pouco a saída de bola ali do Flamengo, principalmente ali aquela saída de bola com o Hugo, né, já deu pra ver que o Hugo precisa melhorar um pouquinho ali com os pés, e assim, eu confesso pra, que eu não acho, não tem tanta necessidade assim do, do goleiro ser um, um craque com os pés, entendeu? Então eu acho que num momento ou outro ali, até que ainda vai, mas o tempo todo, às vezes é um pouco desnecessário, né, é a minha opinião, lógico que o futebol evolui pra que a cada, cada momento o goleiro participe mais, porque tem situações que precisa de fato. Mas assim, eu acho que também tem a questão de que eles estavam se adaptando do que o Flamengo ia jogar numa forma diferente, né, ia avançar um pouco mais, que ao contrário dos outros jogos, o Flamengo ficou mais compacto ali atrás, né, então isso também fez a diferença pra eles, mas depois acertou a marcação e principalmente a entrada do Everton Ribeiro, não é só a questão de que ele emergiu, melhor do que o Vitinho, né, isso por si só já bastaria, mas ele também ajuda na recomposição, né, ele também faz ali aquele primeiro combate que o Vitinho não tava fazendo, né, e isso também melhora, porque aí ele dá o primeiro combate, já recupera a bola e já não fica tanto ali pra defesa, né, já não fica ali tanto pro zagueiro, pro lateral, né, ele também faz bem a cobertura, ele também dá uma opção de saída de bola melhor, né, se tá na dificuldade, ele se aproxima, já tem um lance, já consegue esconder a bola, já é outro nível de jogador pra auxiliar na saída de bola, tanto que deu mais segurança pro Willian Arão, né, que ninguém mais falou que o Willian Arão tava errando nada, até porque ele não foi tão solicitado como no primeiro tempo, então eu acho que o fato de, principal, da adaptação dos meninos, o Vitinho não ter a mesma recomposição, não ter a mesma saída de bola que o Everton Ribeiro, né, e o fato do Atlético ter avançado um pouco a marcação é que pode ter atrapalhado, mas aí depois que o Flamengo deslanchou, fez o primeiro, já ficou mais difícil pro Atlético. É, tem uma pergunta aqui do Renato Bento, né, que ele fala que vai perder os dois meios para a seleção, né, que é o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, né, cada um, né, o Everton Ribeiro, seleção brasileira, o Arrascaeta, seleção do Uruguai, quem vai jogar no lugar deles? Eu acho que dá pra fazer um bem bolado, né, a gente tem jogador, a gente mostrou, né, que tem jogadores pra substituir qualquer um, lógico, né, pô, perder logo os dois, a gente, nesse tempo que a gente teve esse surto, a gente ficou sem o Everton Ribeiro, mas teve o Arrascaeta, que é um jogador, cara, assim, eu, sinceramente, eu fico cada vez mais fã do Arrascaeta, do futebol dele, né, dele também como pessoa, do que ele já fez em 2019, o que ele vem jogando em 2020, é brincadeira, é, realmente perder os dois, mas isso vai ser, aí, debate, se algum dos dois aí, JP ou a Mari quer arriscar aí, quem substituiria, é, não vou nem colocar o Everton Ribeiro, que a gente viu que tem gente que pode, não vou dizer que vai jogar, que tem a mesma atuação ou a mesma entrega do que o Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro, a gente viu hoje, né, joga brincando, mas quem vocês colocariam aí pro lugar do Arrasca? Tem um substituto hoje no Flamengo pro Arrasca? JP, começa aí, depois a gente passa pra Mari. Olha, hoje, eu acho que não, a solução seria, de repente, entrar com o Ponta, não sei o Lincoln, o Michael, o Vitinho, mas os três não estão na melhor fase e jogar o Arrascaeta, o Everton Ribeiro pro meio, mas sem, a gente vai perder jogadores por conta da seleção, né, tem Everton Ribeiro, o Isla, o Rodrigo Caio, o Arrascaeta, então, a gente tem que ver como é que eles vão montar o esquema, o Diego, de repente, pode voltar a jogar como camisa 10, coisa que ele não tem feito nos últimos tempos, ele sempre, hoje em dia, a gente vê o Diego mais como um reserva imediato do Gerson, ali da posição, mas a gente vai acompanhando e é aquilo, o Flamengo esse ano vai ter alguns problemas por conta de convocados, é o preço que se paga de ter um grande elenco, né, Otúlio? Isso aí, e você, Mari? É, vai ter que mudar a formação do meio, né, talvez mantendo o Thiago Maia e o Gerson e colocando o Diego e com a volta do Pedro Rocha, pode ser que o Flamengo melhore um pouco, né, então tem que ver ali, se jogar também o Thiago Maia e o Gerson e jogar os pontas, né, jogar o Pedro Rocha numa ponta, o Pedro centralizado e aí decidir quem vai ser o outro ponta, se vai ser o Michael ou o Vitinho, pode ser que ajude também, né, mas aí se jogar com três meias como vinha jogando, como, por exemplo, jogou contra o Del Valle, com o Gerson, o Thiago Maia e a Rascaeta, né, então foram uns três ali no meio, então foi muito bom também, então se substituir, se colocar, ó, de repente o Diego jogando com o Gerson e o Thiago Maia, pode ser que tire um pouco o Diego dessa parte da marcação, né, que é onde ele se sacrifica mais ali e deixa ele mais livre, de fato, para distribuir o jogo. Agora ele precisa sair do modo giros, né, de ficar prendendo a bola para ser um modo mais on fire, né, de distribuir a bola mais rápido, que aí eu acho que ele pode ser mais produtivo, mas assim, ainda mais que a gente vai perder a Rascaeta e Everton Ribeiro, vai dar trabalho para o Domi aí para montar esse meio-câmbulo. É, eu assino aí o que a Mari disse, tem aqui um comentário do Newton Logueira, que ele fala aqui, ó, direto de Oxford, Inglaterra, indiscutivelmente, o bola murcha é o Vitinho, bananeira que já deu cacho, pode colocar à venda, pois só causa problema. O Rivelino Cândido falou que o Gerson está jogando muito, a gente destacou aqui, o Elias Dani falou, ó, quatro jogadores ganharam o jogo, Everton Ribeiro, a Rascaeta, Gerson e Pedro. É, o Anderson falou que o Vitinho furou a bola, na verdade, eu até também critiquei aquela jogada lá do Vitinho, né, mas teve um toquinho, teve uma raspadinha do Bruno Henrique, que aí matou o Vitinho, até mesmo no tempo de bola, porque ele estava contando que talvez o Bruno Henrique fosse finalizar, e depois de mais uma linda jogada do Arrascaeta.